It's my lucky day Libra jogou com duas versões e falou que essa aqui ainda tem uma chance maior E... vamos experimentar Eu não sei muito bem explicar, tipo, o sideboard Eu acho que é, tipo assim... Eu não faço ideia, tipo Não esquece de dar um perdido, Messmeric Fiend umas paradas legais E o main deck É tipo um sacrifice mesmo, né A gente tem algumas cartas aqui pra ajudar Que era o Feeder do Seracir Um Lampard of Deaths Radio Blood Rides E alguns payoffs quando eles são sacrificados Tipo um Fiend, que dá um Dedano O Mir, que dá 2 O Scorpion, que dá 2 no oponente do Cunha 2 E a gente tem o... Um Bone Picker aqui Que é o nosso Delver, né O nosso Delver E tem grande chance de ser uma criatura Provavelmente a melhor carta do baralho Tanto coisa do Snuff Out, né Eu não sei se Pirlos Mir Tinha que ser mais Eu acho que o Dusk Legion É melhor que o Mir Porque Ele vai ser um sacrifício free, né Quanto mais bicho desse tipo Eu acho que melhor Até não sei se dava pra meter uns Frex and Rager, tá ligado? Mas eu acho que vai aumentar muito a curva Se colocar isso Mas É uma tech interessante pra esse tipo de baralho Onde tu quer que as tuas criaturas Façam 2 por 1 Ou será que era melhor colocar um Que faz F token zumbi Eu não sei Mas o Mir é legal que ele é uma remoçãozinha, né E a gente vê no Pauper Tem muito bicho de defesa 2 Então ele com certeza vai Sempre ter Fazer um alvo pra matar, né É isso, 18 terrenos Acho que é o suficiente E vamos pra Liga Bora Pessoal e Ramudão Parabéns pelo Xenis Com sucesso Opa, muito obrigado Torny Valeu Vocês podem perceber É De todos os lados Eu vou pegar um Mac difícil, certo? Pior do que isso não tem como Opa Ó, o Warfs O Warfs ele já tá tiltado comigo Quando eu joguei com o deck Dei muito mais dano na cara do que eu imaginava Ai não, então tá bom Ah, cara, já fludei, já fludei, gurizada Já tô fludado Essa é a passiva master Ele já Ele já Ele já tá metendo um choro no chat ali, ó Eu sou muito sortudo Faz parte, faz parte Nossa, já tinha outro terreno no topo Pô, viu tudo errado agora, Thiago Fala, Thiago Novan Novan Have you tried the cat food version already? I was about to try, David But Alexandre Weber Said to me that This list is better As I didn't test As I didn't test As I didn't test anything I guess I will try that That first Ah, pior que é foda, né? Tem muito drop 1 Eu acho que isso aqui vai dar uma ruim Qual a musiquinha? Uh, stream Vai ficar alto, peraí Eu tava mutado Ah, tinha que ter saído com tipo isso aqui No turn 1 Teria sido bem melhor Certo Ah, eu não tenho um SnoQ Politic in Films Cara Não vai dar tudo certo A gente já chama Não vai dar tudo certo Ah cara, eu não tenho outra remova que sucks demais, velho. Não tem como não jogar em volta do Spell Stutter. Tu insta-perde o jogo se o cara tem, tá ligado? É uma droga isso. Não tem muito o que tu fazer em relação... Porque depois os bichos tipo escorpião finalizam. Ah, não sei. Acho que escorpião não vai ser bom nesse match. A gente joga um jogo lento. Eu vou achar land, né? Ah, isso é muito bom. O cara vai ter. Tem que ser muito paciente, cara. Como funciona a liga guiada que eu ganhei? Estou por fora? Vai poder... A gente tem que ver pelo Discord isso. Eu vou te mandar um... Eu vou te mandar um... Não sei se eu deveria matar esse bicho já. Tu joga, tu joga. Só que a gente vai estar no Discord junto e daí eu vou... Agora sim a minha noite está completa. Boa noite, ótimo stream. Valeu. Tem duas contras espirais. É isso. Eu acho que já foi. É que tipo de deck ruim é esse? Eu acho que tinha que ter... Hip in the Graves main deck. O cara tem tudo aí, né? Me fode, né? Tinha que ter hip in main deck já é isso. Hip in the Graves parece ser muito bom nesse barato. Melhor que a nerf na verdade. Acho que em vez de nerf tu coloca dois hip in... E já era. Olha isso. Perdi o cara, tem duas contras... Ah, faço diferença. O que eu vou fazer? Sim, 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 Ratinho. Sorte que eu já vou matar o bicho. Tá viajando. Eu tenho que vir com duas bombas. Mas quero usar a habitat. Acho que é melhor deixar pra bloquear uma fada. Nem sei se eu vou conseguir, mas... Eu vou tomar na volta. É, não. Comprou o Burn, né? Caralho, cara. O cara comprou muito SPORSTUTEN, velho. O Criptchat vai brilhar. Caralho, cara. O cara comprou muito SPORSTUTEN, velho. O Criptchat vai brilhar. O Criptchat vai brilhar. É. Tá. Eu acredito que esse tipo de emédito, Tipo de emédito, Tipo de emédito, Iria me ajudar muito. Por menos. Vamos ver. Eu acredito que o Castdown é melhor. Acho que... Assim tá bom. Acho que não... Fora. Não sei se eu precisou. É uma electric, ele vai me ferrar. Esse tipo de Criptchat aí... Eu tinha que ter saído com isso aqui, Porque vai afugentar ele fazer... Cara, não vou fazer o outro, mano. É impossível que o cara tenha uma electric. Já vou tomar um 2x1. Um. Yeah. Um. Podia ter esse Village Rats na hora que ele fez isso, mas... Notengo, Notengo... Seria bom pra... Como chama esse deck aí? Monoblack 05 05 safe Ele delete depois... Ah 05 nem vou lá um Delete Toma um electric, vai Beleza Deve ter aquele que... Eu acho que na verdade tinha que ser Ratsus... Caridade Monoblack Caridade com os oponentes Sim... Pelo fazer caridade Nunca mais vi Rw em stream Só tá tendo o X ultimamente... Não, Rw é... É deck de... Rw é deck de... The Challenge agora Acho que eu não tinha que ter perdido aquele bicho lá, acho que eu já tinha em ter perdido Boa noite vindo Acho que aquele Village Rats que eu usei pra matar a Spell Stutter não... Foi o meu melhor Bater 2 Foi muito worth... Mas é que... É... Não sei se eu deveria ter dado o Snuff Out É que não tomei a nula também, né? Isso é bom Eu tô com... Com muito receio que o cara tem o electric Faz parte Eu não vou usar esse Witchscott Acho que esse Witchscottage é melhor guardar pra um das que eles no futuro Meu Deus, cara Como pode, tio? Star inbound Keep in the Grades Keep in the Grades Tá louco? Não sei, tô louco Tá louco? Não sei, tô louco Pode tomar outro aqui daí, meu... Eu vou tomar um Ninja Eu vou tomar um Ninja Esse aqui tem Scred ainda, né? Ah, eu fudei Putem Crypt Hats We believe Isso aqui pode dar uma Witchscottage Isso aqui pode dar uma Witchscottage Isso aqui pode dar uma Witchscottage Isso foi bom, cara As duas no topo O que eu deveria fazer aqui, cara? Mas eu tô bem, né, cara? O que eu deveria pegar aqui? Tenho três chances Pois é, eu não sei se eu deveria usar isso pra outro Dusk Legion Eu vou tomar um Pauna Eu não acho que seja ruim fazer outro Dusk Legion É, eu vou fazer outro Dusk Legion Acho que eu ganho nessa Race ainda O teste da Kript é muito bom, cara Contra esse Steam Deck também Não faz diferença O problema é que eu não tenho como matar esse Lich Se tivesse 5 manos até dar. Não sei se eu forço ou forçar. Não é que eu ganhei, Tiago. Não foi 2-0, pessoal. Só para deixar claro. Não foi 2-0. Ai, ai. Sabe uma carta que parece bom? Estou indo para o G3. Talvez essa carta aqui seja melhor que Mortician Beetle. Eu não acredito que eu consiga tirar o valor dessa carta tão bem, velho. Ctrl-R. Eu não sei se eu consigo. Em qualquer momento ele pode me ferrar. Então talvez essa carta aqui acabe sendo melhor. Então teste. Não sei se vocês entendem. Mas parece que nunca vai ficar na vertigem num 5-5 ou num 3-3. Ou quando ficar o cara vai dar um scred. Raio. Sei lá. Obrigado pelo FollowKistos. O famoso MonoBlackBetStuff. Testes. Beleza, dá para equipar. É arriscado. É. Não é mais. Aqui a gente... A gente manda Ballat, né? O melhor jeito de tu usar a Vila de Rides é para anular... Removal do cara. De qualquer jeito. De qualquer jeito. Tá. Scred. O certo é dar isso já. A gente não tem como, né? Tipo assim. Não tem como tirar o bicho da mesa. É o meu segundo lenço. Tá. Vamos fazer isso. Tá. 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 O mundo é boa hein? O mundo é boa, hein? Já cancelou. Já cancelou. E para ativo essa é uma ideia, né? Acho que isso aqui brilha mais com... De novo ele está esquecendo de... Sei lá, ele está me dando de graça esse problema. Vamos fazer ninja. Sei lá. Vai dar muita vontade dele. Vai ter mais um desses. Ele ganhou muito valor. O problema é que no momento que ele fizer um... Monarca acabou junto. Simples. Aí, ele tem um bagulho que dá dois dedos em tudo. Ah, é um saco. Preparando para pensar. Está fácil, né? Fazer usar até agora isso. Acho que o cara tem. Por que o cara não teria? Bom que eu vou exilar uma carta permanentemente, né? Aqui, ele tem que achar um fofo e um feio. Aí, não tem o que fazer. Ou você cagar no Bolt. Não tem o que fazer. É um saco. É um saco. É um saco. É um saco. Foi a... Foi porque o cara tem... Tinha que ter tirado o... Outro espel. Foi. Para a Ripping the Grades, é a melhor carta. É um saco, né? Tem que ter mais... Não tem como tu não bater. Não tem. Tipo que tu não bateria aqui, mano. Mas eu comprei. De jeito. Você não tem como tu não ter o... Tem que não fazer a Fadinha uma maneira. Ah, tá. Respondido com Vila de Leites Agora eu vou dar aqui pra obrigar ele a fazer o bagulho Vamos ver se esteja errado, podia ter dado 2 no cara Salve Martinez, beleza? E os servidores, obrigado Tivini, valeu O Monoblack é esse? É um 05 novo que eu estou tentando fazer Poder comida? Não, não É um sacrifice mesmo, não tenho comida não Agora que eu amei Esse é bom, vou fazer esse também Debriefs não tem o que fazer Capaz Weber, de boas, notei que tu me ignorou Estou brincando É um motor de boa mesmo Sim, sim, não, está certo Está certo, está certo Não vale a pena Eu não sei se eu deveria tentar jogar Parece que o cara está bem reativo Eu acho que se eu usar o Boney Picker eu vou tomar um Um canonete Acho que se ele tivesse a move ele teria dado na main face dele, pra falar a verdade Para eu não pagar uma demanda só Para eu não pagar uma demanda só no Boney Picker Vai tentar achar mais respostas Ele deu um Bolt, um Bolt e um Scratch Deve ter mais uns O Boney Picker Falando da Core Team Magic hoje A gente está jogando com um Monoblack, cara Diferenciado 0-5 0-5 É o tema dele Vou bater aqui Para fazer esse 1-1-1 E o Onde do Pauperganda? Sim, acabei de ver lá Acabei de ver Boa noite, galera Opa, aí contei o galera Beleza Ele vai revelar Todos os Scratch Tá bom Será que ele vai dar no meu turno? Bem tranquilo Ele tem um Ninja na mão e não quer usar É só pedir uma vez Compartilhe pra nós Conhece Conhece Já Vamos ler the file Cara, ele tem um Ninja na mão Não é impossível não ter um Beleza A gente vai se matando junto Ele vai dar um Ele vai dar um Descred Aham Ele vai ter que fazer o Ninja dele Tem que ele fazer Beleza Tem que ele Tem que ser Tem que ser é bom mesmo na sequência não meti uma miss play finalmente né, uma partida eu não meti miss play na live que é normal para meter umas miss play aqui é a playlist aqui eu tenho uma uma câmera ah tá, tranquilo agora eu peguei aqui, não sei se vocês estão peguei aqui mas é muito estranho ele não estar usando snuff out main deck snuff out roubado cara, tem que tomar main deck snuff out já que esse imperialismir aqui é bom no barato eu ainda não sei enquanto essas duas cartas não, mas é que vai ter algum match que eu vou querer elas né tipo monogrim, não sei se monogrim eu vou conseguir crescer esse daí esqueci do que esse cara é joga é uma ah ó e agora a gente vai se puxar aí esse cara dele vai falar que tem que banirar eu vou ficar esperto esse cara dele vai falar que tem que banirar pois é ganhei ele por nós eu falei por ele mirror match de carta ruim aqui será que eu deveria já eu acho que eu vou meter um defile essa do ramuda é um deck mas a do uma é tradicional eu não sei, eu to perdido a do ramuda tá meio híbrida ah cara, será que eu dou defile nesse que é um feeder esse aí consegue sair de de esse aqui é perigoso vou dar um defile vai ser problemático falei que isso no FIALT era ruim isso vai ser meu index no FIALT nossa credo se eu não sei dar remova o humor ficou de cara já não comprou leite tá alguém a lista dele não tem esses bichinhos tipo FIND então não tem ahn PIROSMEAR fazer bichão pô então ahn test down manda o link ai o side é igual o do jux a lista eu misturei a gente pode pôr eu acho que isso aqui não é ruim cara eu sinto que isso aqui não é ruim ele nunca vai tirar da mesa eu vou tirar uma carta da mão dele atos 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 vou ser sincero pois é é é é é um descarte né uma mana descarte ó duas mana tu descarta compra duas cara cara é que eu não sei uma bone picker bloqueia muito bem os bichos dele velho eu não sei se eu gosto de flash bag marauder não eu acho que dá pra tirar um cara esse bicho aqui não sei se é tudo isso cara eu acho que esse bicho aqui é muito burly mesmo sabe tipo assim muito não sei o quão bom é esse dois devido é é o corpo o corpo é bom mesmo o corpo realmente eu vou tirar o que é um feeder uma nerf aqui a gente não dê cada a gente não sabe muito bem o que faz aqui a veredito parece cansadíssimo né vou falar a verdade opa e ai carves cara isso aqui é hippie parece bom mas eu não vou pôr pra mim hippie tinha que ser já falei vou falar toda a stream hippie é min deck esse deck ah e eu vi vantagem agora como é que estamos carves? está jogando uma liguinha aí? raro aqui ó encontrou uma spike boy ó o nick dele é legal isso sacrifice creature target e aqui tá claro ah tem isso ah tem isso não então a gente tem um perigo aqui né não a gente consegue matar vou tirar esse bicho da mesa aqui vamos ver se ele vai proteger o bicho dele tá devia estar atacado antes cheio porra acho que eu vou fazer o meu mortician ah não 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 tô viajando eu tenho que fazer o nerf é o nerf eu ia fazer merda aqui o que? só faltou meu beetle né véi faltou só um beetlezinho aqui pra dar ele mesmo e comprei mal que doeu hein cara mas se eu comprar qualquer porque que eu sinto que parece que não deu tão bom pra mim acho que é porque eu tô vendo que as minhas cartas são muito ruins na mão acho que é isso que tá pois é pois é tem que pensar isso tem que pensar isso agora eu tô com o chefe do baralho ah isso aqui funciona legal títulos da Cripta é o best assistance that's the way that's the way i like it that's the way tururururu E de brother mais, meus bichos. Não tem que não bater com tudo, né? Deixa eu pensar. Ela vai sacrificar. Vou fazer o Boone Picker. Eu não sei mesmo que atitude tomar. Ele tem três cartas na mão. Ele vai matar no passe Boone Picker, né? Calderon Familiar. Beleza. Minha mente está bugada aqui. Espera aí. O que eu posso fazer? É o Mirror Descartes, mas está bom. Espera aí. Vamos ver o que a gente pode fazer. A gente tem um Viscera Seer. A Viscera Seer aqui pode dar trabalho. Cara, esse Beatle aqui, foda-se, né? Vamos dar Viscera Seer e acabar. Acabar. Fazer um... Vai querer sacrificar. Aham. Aham, vai dar bom demais isso. É, jogo parelho aqui. Não está muito parelho, mas... Já vai tomar um sacode, né? Matar esse primeiro. Tá. Deixei no Auto Coisa aqui e ferrou. Deixei no Auto Coisa aqui e ferrou. Dá o Scry. Devo querer esse Sorpeão também, né? Não faço ideia. Ah... É verdade, eu tenho ganho a 30 ticks. Como eu vou deixar no topo? Ah, ele vai ter um blo... Não, mas a gente pode fazer ele gastar esse bloco aqui. Eu acho que ia ter que valha a pena. Na verdade, eu não sei. Pera aí. O que eu vou fazer ele gastar? É, o topo. É, o topo. Normalmente ele vai querer dar chunk aqui. Uhum. A gente não vai querer tomar um horror legal. Agora eu não entendi. Podrão Família. Beleza. Sim. Ah, entendi. Descartou um. Tá. Beleza. Ele morreu, né? Morreu certinho, Tiago. 5, 8, 9, 10, 11. Que coisa bonita, ó. Resmana. Ah, não vai morrer, não. Não. Então... 5, 8, 9. Veja. Caralho. 50 pp, Brusato. 50 pp, já fez o que precisava. Sabe se render ticos pra card royale valia a pena? Não sei, Samuel. Acho que não tá valendo. Você tá enganado. Ué. Já não vai deletar o deck. Era 0,5. Mas, por fim, esse louco, ele é muito safado, cara. Também quero 30 tics. Tem que... Eu emprestei pra ele 30 tics. Me roubaram 30 tics. Me roubaram 30 tics. Será, Murilo? É que lá tu vende na hora. É, tu precisa vender na hora, com certeza. Então, Mortician Beetle mostrou ser bom. Pinsliver. Beleza. Caralho, eu jurei que eu tinha uma carta na mão, mas não tenho. Nossa, deu ruim. Tá merda, deu ruim demais. Ai, ai. Doando 30 tics, não. Não. Eu ando nox. Não, peguei 30 tics aqui. Um safado me devia. Se não tiver nada muito forte, ele dá bom. Caraca, o que o cara tem, velho? Stampede? Mas não, é apelo. Apenador. Ah, tá desuando, tá desuando. Tá desuando. Ai, se eu comprar a Sysland. Caraca, comprou, hein? Caraca, comprou, hein? Eu só vou ter comprado o Pantano na hora. Vamos lá. Tá, comprei ele. Esse é ruim. Serrated Scorpion é ruim. A gente precisa se livrar dos bichos. A gente vai aumentar a curva. Vai ser perigoso, mas eu acho que... Tirar um Carry, um Feeder. Beetle. Será que foi um bom um Beetle? Ah, cara. Faltou uma. O turno 1 dele foi muito bom também, né? O turno 1 dele foi 1 barra 2. Já ferra muito das minhas jogadas. Vamos lá. Cara, eu acho que o Flashman... Acho que o Carry, um Feeder meio cansado mesmo. Eu acho que não blocar vai dar saudades nessa mente. Press the file, o Veredito. Pois é. Coloquei um monte de cartas aqui. Eu preciso só segurar o Early, né? Só que eu não sei o que tirar. Tirar o Dusk League. Tirei dois Mortician no Beetle. Sim. Sim. Ai, pior que essa mão aqui. Puta merda. Pode dar ruim, pode dar bom. Provavelmente vai dar ruim, né? Isso, cara. That's more. Tá. Tô usando quatro dessas criaturas, velho. Tô usando quatro dessas criaturas, velho. Vai me flancar. 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 Realmente colocou prismatic strings contra mim. Wtf desperdício do slot agora eu estou comprando 300 lend não posso tomar outro tá certo não sei, não sei tá com 18 assim tá bom, tem que fazer eu tenho que atacar vamos daqui, acho 3 certo, comprou outro nossa, bota cagado cara tá bom, 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 tá Peredito. Peredito. Pered gelernt. Peredito. Peredito. Peredito se eu bater com o Bonni-Pic ele vai. Perdoe com o Bonni-Pic. Perdoe das tapismáticas. A questão é, o interesse devido, se eu der, vamos ver. Eita, o que foi isso? Faltou um DROP1 no... Acho que é melhor deixar o veredito pra 0,4. Ah, não vai dar, né? Ah, e tudo aí, tio? Caralho, vem bem demais, cara. Deixa eu encerrar. Já é, caralho, vem o Pelezi Filet, né, tá bom. Deixa eu comprar mano. Essa mente que eu acho que é bem difícil, tipo. É difícil mesmo. Vou meter um Lamog. Vou colocar um Haste. Um Haste pra dar aquele grau. Lamog Demain? Ah, sim, né? Só pra eu poder dar nerf mesmo. Ah, que isso, cara. Como é que me acontece essa atrocidade? Em Phase 2, o cara faz o bicho contra ele. Tá, hoje eu tô tomando umas ruim, né, cara? Vamos usar pra vencer na 3? Não. Não necessariamente, isso aqui não é. Tem outra bomba. O cara comprou Lamog. O cara veio só com a mão perfeita. Aquilo ali nem o RSCRED ganhou. Mas não é a mesma versão mais. É outra versão, isso. É mais o mesmo daqui. Agora é uma versão... Nerf é ruim. Muito lento. Essa é outra versão. Eu acho que vou me dar essa carta. Ah, não sei, cara. Olha o que que tu quer. Mas daí tu ia fazer um Monoblack meio que burn, né? Mas daí tu ia fazer um Monoblack meio que burn, né? Não sei, cara. Eu não sei se tu quer fazer isso, sabe? Amém. E se eu atrasar o jogo dele? Vou atrasar de alguma forma. Não adiantou muito. O cara manda bem demais, né? Máquina. Ah, não. Deixa eu comprar um Lend, cara. Um Lend daqui. Um X-Ban já foi. Um X-Ban já foi. Um X-Ban já foi. Flashback, Marauder, Comortician, Beetle, muito bom, cara. O problema é que se eu tiver que dar Crypt, Reds pra 3. Vamos lá. É, pois é, o Flashback. A Martinez, eu não sei se o bombom pode ser. Cara, agora minha mão inicial tem que ter pelo menos um Snuff Out, pra pegar no turno 1 do cara. Snuffinho. Snuffinho, oxa. Dá um nome carinhoso pro Snuff Out. Bem Snuffinho. Amo Snuffinho, querido. Não tem alguém nem perto disso. Nossa, que mão triste. Meu Deus, cara, que pôr com 7 todos os jogos, seu safado. Cara, não fez nada turno 1, turno 2, dependendo se for lento, a gente gruda. Coisa boa. Por quem for novo aí, pessoal, que quiser ajudar com o fórum. Se eu tiver carca, cadê o Snuff Out, vem. Acho que tu não comprar nada. Comprou uma Muldrifter, que nem eu vi. Hoje de tarde, eu só comprei Muldrifter quando eu não tinha mandado. Isso. Já tô falando duas vezes. Ficou aquela instante de rolando aqui, 2 Terça que foi uma criatura, não é boa nesse deck. Pode ser mesmo, velho. Aí eu tô comprando. Muito obrigado aí pelo fórum, Bruno Coca-Cola. Valeu. Valeu, o som. Sangue dos Inocentes. Toma o olho do deck. Não aguentou. Nossa. Vizinho veio. Muda aquele deck Caskey Dual quando você acha que vale a pena sadiar para combo quando vale a pena. Cara, tem bastante deck que tu tem que mudar para combo, para falar a verdade. Melhor deck, os melhores decks para tu não mudar é o X mesmo. Acho que só o X, cara. E eu acho que BW... Fez um BW Pestilência. Não sei se é muito difícil combar. Afim de você jogar o deck Caskey. É, melhor. É, depende, depende, cara. O Apas... Então, contra o Boros, eu acho que dá para manter cascato, porque o cara pode subir Pyroblast, né? Para tentar preparar. Tipo aqueles Boros Bullies da vida lá. Fiz um 10 Pyroblast. Não sei, pode ser perigoso. Fizemos 3, estamos 3-1. Cara, esse tipo de deck eu particularmente jogo bem. Quando envolve matemática de campo, tá ligado? É tipo, não é um Scales. Mas tem muita interação entre criatura e as minhas criaturas e as criaturas do oponente. Sabe? Contra o Boros. Eu acho que vale mudar para o combo quando o cara não interage muito. Se interagir é melhor cascata. Sim, exatamente, né? Já rolou quantos baús hoje? Hoje rolou dois, né? Eu estou colocando aqui, né? Os que eu joguei hoje. Eu joguei hoje do B-Rox. 3-2. Boros heróico 4-1. E agora o Monoblack a gente está 3-1. Amanhã eu vou jogar com o Tron cascata. O Tarcísio ganhou a escolha de deck e do sub, né? Esqueceu de pegar meu baú? Esqueceu já era. Tem dessa. Tenho certeza que não pegou. Não está certo. Eu tenho 245. Tenho que ficar com 44. Não, não, não. Não, não. Vamos lá. Sítio de Débora. Joga. Esqueceu. Mas eu acho Provavelmente Opa, Kistos. Ramuda tinha regato. Ó, deixa o Prime aí. Vamos pegar esse... Vamos pegar o Sperma... Os... Emotes aí do clã regato. Desde Ministry? Também. Vamos pegar isso. Vamos pegar o FKM. Opa, t-á? Os... Opa, t-á? Opa, t-á? Esqueceu. Tchau. Tchau, tchau, t Sup Premier. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, tchau Tchau, tchau. Chegou o 2 Achei que o Maduro tinha descoberto Que ele tava jogando jogo de americano Caramba Pô, vocês dois É foda, gente Não dá pra querer Tá tentando split Capaz, eu tô 3-1 Somebody told me Não veio com a BT, ele perdeu a mão do deck Tá falando que tá cansado de jogar Magic Vai achar um outro trabalho É que, cara Grindar Magic é cansativo Eu acho que é Sei lá Não sei como explicar A remuneração do Magic Pra quem joga muito é alta Acho que Tem um pouco da cabeça Você vai junto Não sei dizer Sim, tchau Sim, tchau Sim, tchau O que eu deveria fazer aqui, mano? Deixa eu pensar Acho que eu vou fazer esse Ah, não sei Sai fora, rapaz Meu Beatle fica vivo Então, o Beatle é mau Eu não sei se eu bloqueio Eu não bloqueio Acho que não vale a pena bloquear Vou bloquear Melhor preservar a vida Acho que não estou preservando muito bem Acho que está certo Acho que essa match é favorável para mim Tem grandes chines de DC até Muito bichinho, né? Não quero ver o espetano Será que Como esse TD aqui Pode Quebrar Cara, eu não sei, velho É outro match que eu não sei Se isso aqui é bom Será que isso aqui não deveria estar no side? Delves to damage to your opponent In a game to life Não querem um feeder Tem cara de ser muito cansado nessa match Eu acho que não bloquear É um É um bagulho bem negativo Antes da cripta Total Parece ser bom Se não dá dano Na criatura Não sai Como assim? Umas oito cartas para entrar ainda A gente tem fengs, né? Eu não sei se eu preciso Eu juro que eu não sei se fengs é bom Fengs é bom para o rato, né? Se não dá dano na criatura Sai Ah, tá É É um drop-ion sólido, né? Aqui eu deveria colocar um flashback Flashback Cara, eu achei total Viscera Seer melhor Eu acho que dá para ser um split De De Viscera Seer com Carion Feeder 2 e 2 Pois é, Marauder é bom, né? Vai ser o quê? Vai ser o fog Fog Cascade Não Cascade Aqui a gente muda fácil Não Engraçado que no vídeo vai ficar engraçado Porque vai estar sem música E vai estar eu cantando Agora começa amanhã Então, Vilsberto Eu estou fazendo Estou jogando as 2 e meia 2 e meia Doze e meia De 12 e meia eu estou jogando Só que daí, Vilsberto A moral é que alguns dias eu quero fazer stream de noite Beleza Você está 3-1 com essa saladinha? E aí, Carvalho? Estou 3-1, cara? Se tu visse eu jogando Tu ia ver assim Caralho Não é à toa que esse cara está 3-1 Ai, 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 tchê Um bifinho Mas é que aqui é Aqui a gente é vegano, cara Não dá não Será que eu mando o Veredito embora? Tem que jogar com o Bogos O Monoblack É, o Bogos não dá Pior que eu acho que O Veredito é pior E... Ah, eu não faço ideia O Sigurd Devil está de cara com o Magic, cara Foda, né, mano? O ruim do Magic É quando o time é muito bom com o baralho E aquele deck vira uma bosta Isso é triste mesmo Tu treina, treina Com o deck Simplesmente o deck vira um Pocô Era pior que isso aqui jogava T2, né? Meio, esse Monoblack É, não tô ligado Pensar Vou dar um dedão aqui Vamos ver se faz diferença Foi bom o nome Começava a bater Ele não ia defender Ah, me esqueci, Bort Esqueci, esqueci Tava focado em outra coisa Tava pra bater mesmo Tava viajando Fogar a tua terra The Sacred Devil, Portuguese No, no, no He's not Portuguese Acho que vale a pena o trade, cara Cara, eu tinha um nerf na mão Se eu tinha um nerf, valia a pena só passar Pra falar a verdade, né? Cara, eu acho que o Snuff Out fez bastante Fedeu sempre pra falar a verdade Nossa, eu teria Olha, eu teria apelado, cara Apelado Responder com village rights Olha, mano Quando eu tomar Eu vou tomar bem tomado Ele tem outro? Deixa eu ver Tem outro Ah, caramba Foda Espero que a mão dele venha boa, cara Não tô comprando nada Só tô comprando land E agora eu perco o jogo Fica duas Burning Tree Ah, cara Eu tinha que ter usado melhor Esse bicho, velho Tá Vamos ser remédio Redime deck Redime deck Ah, ele tem spell na mão, né? Ele não fez drop dois Nem um Será que eu ganho? Eu acho que eu vou apanhar Sem problemas Vou apanhando Uma hora eu vejo o que eu faço Descarga Beleza Aqui dá pra blocar aqui Tentar matar esse Descarga 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 Ativou bem, né? Ativou bem ativadinho. Eu tenho muito grau ruim a sua altura do jogo, né? Isso que é bem problemático também. Essa derrota foi culpa minha. Se eu perder, no caso, né? Era só eu ter ficado quieto. Esperando o jogo acontecer. Eu vou ter ficado aqui no jogo. Eu vou ter ficado aqui no jogo. Eu vou ter ficado aqui no jogo. Sacanejo. Não, 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 não. Tchau. 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 Se eu tiver uma segunda coisa, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto